Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de square que eu trago hoje pra vocês, mas eu trago esse square, gente, numa videoaula especial só pra ensinar vocês a emendarem os quadradinhos em crochê. Olha como fica perfeito! Então, hoje a nossa videoaula é ensinando emendar quadradinhos de crochê no ponto baixo. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Crochê. Se inscrevam também no canal da Praia, Nubia Cruz Praias, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. E nos comentários, dia 6 de agosto, sexta-feira agora, às 7 horas da noite, vai ter uma live. Vou solteir a camiseta do canal, então vocês se inscrevam e participem da live na sexta-feira, tá bom, meus amores? Agora a gente vai pra nossa frase do dia, que é a seguinte. Quanto mais energia positiva você joga para o universo, mais energia positiva ele te devolve. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Começando nossos trabalhos, aqui eu tenho uma agulha 3.5, o meu barbante vai ser o número 6. Aqui é com verde limão e rosa chiclete. É o seguinte, esse primeiro quadradinho eu fiz até uma, duas, três, até a quarta carreira. Então, esse primeiro quadradinho eu faço completo. Eu fiz três carreiras na cor verde e uma na cor rosa. Então, os demais quadradinhos que eu vier emendando, eu vou fazer até uma, duas, três. Até a terceira carreira na cor verde. Porque a quarta carreira é a carreira que eu vou fazer a volta já emendando. Então, eu venho aqui com outro quadradinho até a terceira carreira. Um, dois, três, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai colocar o fio na cor rosa. É, gente, vou falando no decorrer do vídeo os truques que vai ter na hora de emendar pra ficar uma emenda bonitinha, perfeita. Eu sei que é a dúvida de muita gente. É, hoje eu tô fazendo esse vídeo assim. Outro dia eu fiz o vídeo do ponto baixíssimo, emendando no ponto baixíssimo. E eu já ensinei aqui no canal emendar no próprio crochê. Mas não dessa forma que eu tô ensinando hoje detalhadamente. Só dois, só dois squares, tá? Eu já fiz ensinando, montando na peça. Hoje é um vídeo mais detalhado. Quem tiver dúvida nos comentários hoje pode colocar. Ah, Nubia, não entendi direito. Faz outro vídeo, eu faço novamente. Pra vocês que não conseguem, não sabem, não conseguem aprender e conseguirem emendar no próprio crochê com ponto baixo. Então, eu posso pegar esse meu segundo quadradinho em qualquer lugar, em qualquer ponta dessa, do ponto leque, vou pegar aqui, qualquer uma. Vou dar a laçadinha inicial e vou fazer, eu vou fazer o começo do ponto leque. Então, eu vou fazer três pontos altos e uma correntinha. Então, vamos lá. Eu faço uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui dentro eu faço outro ponto alto, mais outro ponto alto. Formaram-se três pontos altos do meu ponto leque. Agora, eu faço uma correntinha e aqui se formou a metade do meu ponto leque. Venho com o meu quadradinho e vou completá-lo. Eu pego aqui o meu quadradinho. Vou até puxar um zoom pra vocês ficarem bem. Eu pego aqui o meu quadradinho. Coloco a minha agulha. Trago o meu ponto. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. E agora, eu vou voltar para cá para terminar este ponto leque. Então, vamos fazer aqui dentro três pontos altos. Ou seja, a gente vai trabalhar de um lado aqui e emendando do outro lado de lá, do outro quadradinho. Assim. Eu vou colocar aqui pra vocês verem bem direitinho. Olha aí. Eu já emendei aqui o meu ponto leque. Emendei este ponto leque neste aqui. O que acontece agora? A gente não tem que fazer aqui deste lado e emendar deste? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha. Aí, eu vou pra cá. Prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha. Dou a laçada. E venho completar aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Pontos altos. Ficando assim. Olha aí. Tá? Que eu tenho que completar aqui, né? Agora, eu faço. Uma correntinha. Venho aqui nesse local. Vocês vejam que a gente já tá fazendo, ó. O canto certo. Porque já foi feito aqui. Agora, a gente vai emendar aqui, ó. Então, eu fiz uma correntinha. Venho aqui. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho aqui. E faço o nosso bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficando assim até agora. Percebam, ó. Que do lado de lá, também tem dois bloquinhos. Então, nós já fizemos os dois bloquinhos. Mas a gente tem que continuar. Porque a gente tem que fazer um ponto leque aqui. Pra emendar nesse ponto leque aqui. Gente, olha como ficou bem perfeitinha a emenda. Sim, um detalhe. É... Quando vocês fazem essa emenda no ponto baixo. Não apertem muito o ponto. Se vocês apertarem muito o ponto. O ponto, ele fica enrugando, repuxando. Então, o certo. Esses são alguns dos truques que eu falei que ia falar pra vocês. O certo é vocês fazerem assim. Nem apertar demais, nem deixar largo demais. Se apertar demais, o ponto, ele fica todo repuxado, feio. Então, o segredinho é esse. Não apertar o ponto. Demais. Vamos lá. Então, eu parei aqui, ó. Fiz os três pontos altos. E agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto pro meu ponto leque. Fazendo a metade do meu ponto leque. Fazendo um... Dois... Três pontos altos. Uma correntinha. Porque nós vamos trabalhar sempre a metade do ponto leque. E agora, eu venho aqui... E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou virar pra cá, tá, gente? Pra ficar melhor pra mim. Mostrar aqui pra vocês. Uma correntinha e venho pra cá. Terminando o nosso ponto leque. Fazendo os nossos três pontos altos. E finalizando... A nossa emenda. Vou tirar um pouquinho o zoom. Pra vocês verem como ficou. Olha aí, ó. Como ficou perfeita, né? A emenda. E o que acontece agora, gente? Acontece que a gente vai dar sequência aqui no quadradinho. Que é pra completar ele. Então, vamos completar o quadradinho. Vou completar aqui junto com vocês. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Uma, duas correntinhas. E aqui, eu faço o bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma, duas correntinhas. Bloquinho de três pontos altos. Nós vamos terminar juntos. E outra coisa, gente. Quem tiver dúvida, posta nos comentários. Depois eu vou... É... Se vocês quiserem, quem tiver dúvida... Se quiser que eu emende mais quadradinhos, a gente pode vir em outra videoaula emendando mais quadradinhos. Porque aqui, o que eu ensinei pra vocês aqui, serve pra vocês emendar. Se, por exemplo, eu vou terminar esse aqui. Eu vou fazer toda essa volta e terminar aqui. Se eu tivesse que emendar outro quadradinho que fosse aqui embaixo, eu ia fazer a mesma coisa. Eu só ia emendar esta parte. Três. Vamos supor. Aí, depois vocês iam querer vir emendando mais três. Aí, vinha aqui. Pegava o outro quadradinho e vinha emendando aqui essa lateral. Tá? Do quadradinho. Vinha fazendo. Né? Eu já gosto sempre de fazer emendando a primeira lateral. Então, eu vim emendando essa primeira lateral. Vim aqui. Faz. E termina. Aí, eu vinha com outro quadradinho. Aí, esse outro quadradinho, que seria o um, dois, três, o quarto quadradinho aqui. Uma suposição. Eu venho emendando já neste daqui. Faz de conta que aqui tem um, tá? Eu já vim emendando nele e aqui. Aí, já ia ser uma emenda em L. Fazia um L assim, ó. Tá? De cabeça pra baixo. Então, quem tiver dúvida, mas é o mesmo sistema que eu ensinei aqui. É, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, vem pra cá, faz, volta lá com ponto baixo. É assim sucessivamente. Mas, quem tiver dúvida, que queira uma videoaula mostrando e emendando mais quadradinhos, pode me pedir aí nos comentários que eu venho em outra videoaula emendando mais quadradinhos. Esse aqui, pra quem não sabe nada, aí já aprendeu pelo menos emendar assim, já, ok. Em outra videoaula eu venho ensinando a emendar mais pedaços. Por quê, gente? Porque quem tá começando agora no crochê, tem dificuldade, então vamos devagar um passo de cada vez. Assim fica mais fácil pra pessoa aprender, né? Do que colocar tudo de uma vez só. Mas a galera que tinha alguma dúvida, porque eu sei que tem gente que sabe emendar, mas tinha dúvida, porque o trabalho ficava repuxando. Uma amiga nossa aí que faz crochê, acompanha o canal, até uma vez falou pra mim, Nuba, ensina, porque o meu trabalho de square, ele fica todo repuxando, não fica retinho, fica todo torto. Mas aí, ela me mandou uma foto do trabalho dela e eu via que ela apertava muito o ponto. Então, isso daqui ficava tudo assim, muito repuxado. Não ficava, ficava assim, ó, gente, todo repuxado. Aí, eu vi o trabalho dela e eu expliquei pra ela. Eu falei, olha, amiga, é porque você tá deixando o ponto muito apertado. Ela, então tá. Então, aí eu conversei com ela que eu ia vir fazendo uma videoaula. Outras, outras também, pessoas falaram, né? Ó, gente, aqui eu já cheguei no ponto leque, então eu tô fazendo ponto leque, viu? Eu tô conversando com vocês, mas esse conversar é importante porque tem coisas que a gente explica aqui demonstrando e outras só falando, né? Porque a dúvida de um é a dúvida, às vezes, de muita gente. Então, essa nossa amiga aí mandou uma foto e ela faz crochê super bem, gente. Uma pessoa que aprendeu crochê e faz peças lindas. Ah, galera, ela me mandou a foto do trabalho dela pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Então, a galera que não me segue no meu Instagram, arroba Nubia Cruz 021, vou deixar o link no meu Instagram. Me segue no meu Instagram lá, porque lá dá pra vocês falarem comigo pelo direct, mandar fotos. Então, aí tem coisas que dá pra gente tirar dúvidas através lá do direct do Instagram, tá? Aqui, ó, eu tô fazendo o normal. Fiz o ponto leque, duas correntinhas, bloquinhos. Duas correntinhas, um ponto leque novamente. Então, gente, é isso, viu? Não é difícil. Galera aí que tem dúvida a respeito de outras coisas no crochê, pode me falar também, pode postar nos comentários. Eu sempre leio os comentários, muitas vezes, às vezes, não respondo a todo mundo, porque não dá, tá, gente? Não dá tempo. Mas a maioria dos comentários, eu sempre tô lendo, viu? Então, uma, duas correntinhas, e eu venho aqui, ó, terminando o nosso quadradinho. Qual a peça que vocês mais gostam de tá vendo aqui no canal? Posta aí também pra mim saber hoje nos comentários. Eu sei que vocês, uma das favoritas é tapete, mas eu tenho feito tapete, mas eu tenho feito pouco tapete, né? Mas postem aí, fora os tapetes, o que vocês gostam também, pra gente tá fazendo. Ó, duas correntinhas, aí eu conto aqui, uma, duas, na terceira correntinha. Eu fecho com ponto baixíssimo, arremato meu fio, deixa eu ver se tá com zoom aqui também. Arremato meu fio, depois eu esconderia todas as sobrinhas de barbante. E aí, ficou assim, olha, gente. Olha aí, que perfeitinho, né? E aí, quando a gente for fazendo os outros e vai emendando, depois vem com o acabamento, aí o trabalho fica bem, bem bonito mesmo. Bem bonito mesmo, porque a gente vai dando acabamento, né? Vai tirando essas imperfeições, assim, que isso é normal. Quando a gente vem fazendo outras carreiras de acabamento no trabalho que a gente esteja fazendo, aí fica bem perfeitinho. E é assim, gente, olha aí. Vocês gostaram da videoaula de hoje, que foi ensinando a emendar quadradinhos? Eu espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no canal da Praia, Nubia Cruz Praias. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Na sexta-feira, dia 6 de agosto, às 7 horas da noite, vai ter uma live. E eu vou soltear camisetas do canal Nubia Cruz Praias. Então, vão lá, se inscrevam e na sexta-feira participem da live. Vou deixar o link do canal, desse canal, na descrição do vídeo de hoje e nos comentários. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!